Oi galera, beleza? Pra quem não sabe, eu competi ontem e eu queria mostrar pra vocês como que meu shape acordou hoje e falar um pouquinho com vocês, olha só. Não sabia pra ver tão bem, mas velho, olha a ferramenta como é que ficou bom. Bom galera, vamos lá, tô aqui no meu cardio, tá? Após o campeonato, tô fazendo cardio do mesmo jeito, porque meu propósito é fazer cardio todos os dias em 2023. O que eu vou fazer nesse vídeo aqui, cara? Como eu não gravei tanta coisa do campeonato, eu queria deixar as cenas, eu competindo e comentar, tipo, o que eu quiser aqui agora, sabe? Eu competi em duas categorias, galera, no Muscle Contest Iron Games em Criciúma. Aqui agora onde eu tô é Florianópolis, tá vendo? Aqui no sul também é perto de Criciúma, perto assim, dá uma viagem de duas horas e meia de carro. Eu subi primeiramente na Classic Physique, galera. No flip-flips, peace! E lá, do peitoral. E costa, duplo bíceps. E costa, duplo bíceps. E costa, duplo bíceps. E frente. Abdomenco, chão. Uma pose clássica. Relaxa. 150 e 117, pode sair do palco. Primeira coisa, eu não ia competir na Classic, tá? Vou deixar as imagens pra vocês aí. Deixa eu limpar a câmera aqui. E aí, quando eu fui, cara, eu fiquei, na verdade, muito feliz com a minha colocação, porque eu não vinha, galera, treinando perna numa intensidade, assim, absurda, igual eu treinava no ano passado, por exemplo, sabe? Porque ano passado, quando eu sabia que eu ia competir na Classic, eu falei, porra, vou dar um grau, vou treinar a perna um pouco mais pesado. Mas mesmo não treinando perna tão pesada, o que que eu pensei? Pô, mano, como aqui, não tá dando nem pra vocês verem o fundo, né, por causa do jeito que eu tô gravando. Aí, o que que eu pensei, cara? Como em Criciúma é um campeonato um pouco menor, ó, rolando um beat de tênis aí, ó. Como em Criciúma é um campeonato um pouco menor, o que que eu pensei? Pô, vou subir na Classic, por que não? Porque no Olimpia Amador, que vai ser semana que vem em São Paulo, realmente os caras vão tá cabulosão na Classic, gigantão. Eu falei, pô, Criciúma deve ter menos atletas e tal, então eu vou testar, e se eu me der bem lá em Criciúma, eu vou pro Mr. Olimpia Amador também. Mas eu não ia subir na Classic e tal, eu não tava treinando perna, cabulosão, mas minha perna responde muito bem. Eu tenho uma boa genética de perna, mas falta posterior de coxa, galera, e foi justamente por isso que eu perdi, tá? Mas eu perdi pro Negão, que é o jamaicano. Só que o cara que ficou em terceiro lugar, se chama Giovanni Aguirre, inclusive gente boa pra caramba, começa a seguir aí, que ele é um bodybuilder muito foda, tem mais de 40 anos já. Tipo, ele tinha ganhado de mim no ano passado, então, tipo, no Sul Brasileiro do ano passado, quando eu fui competir, eu perdi pra esse cara, que era o Giovanni Aguirre. E aí, esse ano eu voltei, eu ganhei desse cara, só que o cara, ele ficou em terceiro lugar. Eu fiquei em segundo e o Negão, jamaicano, ficou em primeiro lugar, entendeu? Então, tipo, não foi demérito nenhum, isso mostra que eu evoluí, isso mostra que eu consegui ganhar massa muscular. O que faltou pra mim foi mais tempo, mais volume ainda, eu até pedi o feedback pros hábitos, depois eu preciso de mais volume. Então, na Clássica, eu fiquei muito feliz com a minha colocação, eu pensei que eu ia ficar em último. Fiquei em segundo e ganhei do cara que ia diminuindo o passado, então tá ótimo. Na Men's Physique, na Men's Physique, eu subi na minha categoria, que é a categoria Open D, vamos pras cenas. De costa. De frente. Esses três atletas podem sair do palco. O Victor Lelis e o Cheves subiram neste sábado no Muscle Contest e Iron Games. O Lelis subiu na categoria Men's e na categoria Classic, e o Cheves apenas na Men's. O Lelis ficou em segundo lugar nas duas categorias em que subiu, tanto na Classic quanto na Men's. E após isso, mandou um recado pra galera. Ah, batemos na prática galera, pô, foi quase mano. Fiquei top 2 na Men's Physique, top 2 na Classic Physique. Perdi pra dois caras que estavam sensacionais. Mas, semana que vem, eu tenho outra missão, o Mr. Olympia Amador. Será que eu consigo transformar esses dois troféus de prata aqui em dois de ouro, galera? Pô, eu acho que sim. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo. No Olympia Amador, eu não ia subir na Classic. Mas, pô, foi igual a Men's, velho. Vocês acham que eu devo subir ou não? Hum, vambora! Obrigado, galera! Na Men's Physique, o Corgonaut já fez um vídeo, foi entre aspas, controverso. Mas eu não acho que teve nada controverso. Esse cara que ganhou de mim se chama Nando Brizote. Ou Brizote, não sei como é que fala. Mas eu vou deixar o Instagram dele também pra vocês. Se você precisa lá, Nando Brizote. É um cara muito gente boa também e com shape muito bom. E eu perdi pra ele, galera, justamente na questão de o quê? Condicionamento, cara. Tipo, não tem o que falar, o que discutir, não. O cara tava mais seco que eu. É só olhar a parte das costas ali, da lombar. Tipo, mano, a dele tava fibradona. O meu sonho, cara, é um dia eu conseguir fibrar a lombar e ficar do jeito que ele ficou ali, entendeu? Porque eu nunca consegui fazer isso no palco. Essa é a ideia nossa pro Olympia ali. Então, tipo, eu não tiro mérito de nenhum atleta. O cara tava bom pra caramba. O cara ganhou de Minaclésica que tava bom pra caramba. E eu não acho que tem que ficar reclamando de nada, não, velho. Vocês tão doidos? O Olympia Amador agora que eu vou, galera, vai ser um campeonato muito mais difícil. Então, tipo, velho, eu tenho que me preparar até mentalmente pra isso, sabe? Porque eu não ia na Clássica e no Olympia, mas agora eu acho que eu vou. Até pelo feedback dos hábitos. Um dos hábitos virou pra mim e falou assim, Lélio, esse cara, a perna tá muito boa, mano. Tipo, eu falei, não, mas precisa de volume e tal, não sei o quê. Ele falou, cara, o quadríceps tá muito bom, bate no posterior de coxa. E na Men's Physique, né? Já tá comentando aqui agora. Eu acredito que eu perdi não só a questão de condicionamento, mas o meu abdominal, cara, ele não é tão hipertrofiado. Eu consegui melhorar, sim, meu abdômen esse ano. Eu tava treinando duas, três vezes a semana. Sem peso mesmo, mas eu tava treinando. Então, eu tenho que intensificar mais ainda e botar se bobear um treino específico de abdômen durante a semana. Então, um dia eu pegar e fazer três, quatro exercícios de abdômen tipo pesadaudos. Eu acho que eu vou tentar fazer isso essa semana pro Olympia, porque em uma semana, como o shape tá seco, dá pra melhorar, entendeu? Mas, vamos ver, cara. Eu não sei qual que vai ser o resultado. Eu sei que depois do Olympia aqui de São Paulo, eu vou pro Olympia de Orlando. E, mano, é isso, cara. Tipo, independente da colocação, eu vou lá. Ontem, eu confesso pra vocês, cara. O Gorgonoid até deu uma pincelada no vídeo dele. Rolaram tantas coisas comigo no off que eu não vou falar. Não tem nada a ver com ninguém, tipo assim, específico, nem nada não, sabe? Várias coisas que rolaram comigo no off que minha condição, assim, mental pra competir. Eu já tava quase assim, porra, Gogo, não vou competir porra nenhuma, não vou subir, não. Semana que vem a gente sobe. Mas, eu tinha um compromisso não só comigo mesmo, não só com o Gorgonoid, mas com todo mundo, cara. Com vocês também, eu sei que vocês me apoiam. E quem me apoia de verdade, velho, são vocês que são meus inscritos aqui, velho. Porque galera de página de notícia, ou de escumaromba, notícia maromba, não sei o que, e, pô, eu acompanho esses canais. Mas a galera não é, não são vocês, galera. Não são a minha galera, porra. A gente tá junto aqui há quanto tempo, galera? Você que tá aí, comenta aqui embaixo, há quanto tempo você me acompanha, cara? Quando você começou a me acompanhar? Porque eu faço vídeo aqui pra internet desde janeiro, primeiro de janeiro de 2013. Foi meu primeiro vídeo, nós estamos chegando em 2024. Eu vou completar já há 11 anos de canal. É mais de uma década fazendo a mesma coisa. Então é o que eu faço, cara. É a minha vida. E eu fico feliz pra caralho, velho. Tô quase emocionando aqui de novo. O atleta, quando fica na fase final de preparação, eu fiquei emotivo. Acho que nossos hormônios femininos estão muito altos, cara. Tô precisando do artista. Mas falando sério, cara, eu tô felizão de ter vocês, velho. Os comentários, quando eu comecei a ler depois desse campeonato, eu falei, caralho, velho. Eu não acredito que eu tava... Passou na minha cabeça em desistir. Olha o que a galera tá fazendo, mano. Até vocês que foram lá em Criciúma, sabe? Que estavam lá no evento. Mano, esse foi o evento. Até hoje que eu fui de todos, que eu senti que tinha mais torcida pra mim, velho. Tipo, eu fiquei feliz pra caramba. Tô falando de quantidade, tá? Porque nos outros eventos que eu fui, foi minha mãe, foi meu pai, a Bárbara na época. Mas, tipo assim, tô falando de quantidade de gente que não me conhecia, assim, pessoalmente, torcendo por mim, cara. Eu fiquei surpreso, espantado. Fiquei feliz pra caralho, mano. Tirei foto com todo mundo lá. Fiquei mó tempão, troquei ideia. Porque é vocês que fazem esse meu trabalho. Isso é possível, velho. Se não fosse vocês, mano, vocês acham que eu ia estar aqui agora? Floripa, mano. Com a Growth, que inclusive é a marca dos primeiros que me patrocina. Pô, Insider. Todo mundo ajudando aí na preparação. Tipo, mano, eu não tô gastando dinheiro pra estar aqui não, cara. Claro, eu gasto meu dinheiro. Aí depois os patrocinadores me restassem pra ser uma competição. Vocês têm noção disso, cara? Tipo, quantas pessoas no Brasil tem essa possibilidade? Então, se eu tenho, mano, eu tenho que honrar, brother. Eu tenho que honrar, velho. Às vezes eu sinto que eu não tô honrando, mas eu vou honrar, velho. Eu vou honrar, galera. Tô dando o meu máximo pra São Paulo semana que vem. Não sei minha colocação. Mas independente de colocação, velho, eu tenho que honrar, mano. Eu tenho que honrar vocês, velho. Eu tenho que... Eu sei o quanto difícil foi fazer esse canal crescer. Eu sei o quanto difícil foi... Isso tudo que tá acontecendo na minha vida aconteceu hoje, cara. Porque meu canal eu criei em 2013, certo? Certo. Mas meus primeiros vídeos que foram, assim, estourar mesmo e tal foi em 2017. Mas eu sempre fui constante. Eu nunca deixei de postar. Nunca. Cara, meu canal tem mais de 1.300 vídeos, mano. Você tem noção do que é isso? Se você postar um vídeo por ano, você vai demorar 4 anos, praticamente, pra postar o número de vídeos que eu postei. Se você não errar nenhum dia. Então, tipo, mano... É um negócio que foi construído ao longo de década, galera. E eu fico feliz pra caralho, velho. Pra caralho mesmo de ter vocês aqui comigo. E o próximo campeonato tá chegando, então... Fala, pai! Salve no cardio! Aê, pô! Aí, ó. Tá vendo, mano? Isso aí não tem preço, não, porra. Cara, no cardio aí tamo junto. Com certeza acompanha o canal e tal, entendeu? Então, isso é por vocês também, galera. Vamos pra cima. Achei minhas colocações totalmente justas. Justas, tá? Não injustas. Tá no cardio, pai? Tô! Aí sim, acompanha lá. Tô gravando aqui agora. Agradecendo a galera o campeonato. Tá bem? Beleza. Prazer em conhecer. Alan. Alan. Daqui de Floripa? Floripa. Sou do Paraná, mas já moro em Floripa há 15 anos, pai. Já acompanha lá, pai? Tô! Direto. É mesmo? Tá falando pra galera aqui agora. Pensa pra falar quando eles começaram a me acompanhar. Você lembra, pai? Quando que foi que você viu se era com botura? Se era sozinho, você viu de caloria? E eu aprendi a tomar o famoso franol contigo. Vai o caminho, pai. Eca. O vídeo do Eca. O Eca. Divide o vídeo no meio. Efedrina, cafeína e aspirina na época. Na época era loucura, né, pai? A gente fazia doideira, velho. Na época pra secar. Hoje em dia ninguém nem usa isso mais, velho. Eu mesmo acho que eu sou o Zenit nessa época lá e tal. E hoje em dia é. Da hora, velho. Porra, velho. Eu acho que é o Peter. Eu acho que é ele. Fazendo um cardio, né, pai? Pós-campeonato na praia aqui é... Você anda por aqui? Eu sou de Minas, né? Então pra mim fazer um cardio, né? Na praia é sensacional que Minas não tenha praia. Eu tô indo ver. Tinha uma prova de triatlon em inglês. Agora? Agora. Eu vou dar uma pulinha até lá. Mas aí você vai só ver. Não, só, só. Eu falei, pô, vai fazer a prova e já tá pedalando? Vai desgastar, pô. Não dá. Pô, rapaz, que dá. Tem que ver se eu consigo fazer um Ironman aí. Nossa, se Deus quiser, pai. Consegue. Consegue, com certeza, pai. Tá bem. Prazer te conhecer, meu mano. Tamo junto. Prazer, abração. É aí, galera. Tamo junto, valeu. Tamo junto, meu pai. Valeu mesmo. Então, galera, é isso, velho. Colocações totalmente justas no campeonato, tá? Não injustas. O que ganhou de mim na Clássica. O Negão, mano. Que Negão que é aquele ali, velho? Parece até o Meiguei eu falando isso aqui. Mas o Negão era cabuloso, velho. Jamaicano. Quando eu olhei assim, eu falei, mano, o que que é isso? Tanto que eu acho que ele ganhou na Bodybuilder também, uma das categorias de Bodybuilder. Mas, ela é bem física, o cara é muito mais seco que eu. Ombro largão, igual um dinossauro. Então, tipo, tá tudo certo, cara. Eu evoluí, galera. É um esporte lento. O que que significa Bodybuilder? O construtor de corpos, velho. Pra você construir um corpo, mano. Você tem que jogar agamassa aqui. Você tem que jogar tijolo. Tem que jogar cimento. E não tem como eu jogar isso tudo em uma semana. Eu não consigo construir uma casa em uma semana. Mas eu consigo melhorar algumas coisas na casa. Então, é isso que eu vou fazer. Melhorar o abdômen da casa. Melhorar o posterior de coxa, que ficou faltando muito pra mim. Não tenho muito posterior de coxa. Meu posterior tá ridículo de lado. De costas até tá ok, mas de lado tá ruim. E deixe seu comentário, galera. O que que você achou dos campeonatos? O que que você achou da colocação? Deixa o like. Tamo junto.